Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Ó glorioso, força e poder, na sua presença, ó Senhor Lúcifer, poderoso, força e mistério, energia, ó estrela do amanhã, que impera este grande mundo, glorioso Senhor e amado Lúcifer, que as energias do seu poder, venha ao meu encontro, nesse exato momento, para que o máximo, para que nessa hora, sinta agora o seu poder, eu, diga o seu nome. Venho, nesse momento, na sua grandiosa força, venho te invocar, as suas energias e todos os seus mistérios, para que me atenda e me traga agora amarrado, nome da pessoa amada. Grande são as suas forças, e todo o seu império, e todo o seu poder, e toda a sua energia, venha agora, com a sua grandeza e todo o poder. Com o seu fogo, consuma todos os meus inimigos, que querem me prejudicar, e afaste sempre, dos meus caminhos, e da minha presença. Sempre seja meu protetor e meu guia. Me ajude sempre, a tomar os meus caminhos, no caminho seguro, da prosperidade e do dinheiro, e do amor. Alcance-o, agora, nessas energias, as forças dos meus sonhos, sobre esta terra, que minha vida brilhe, e que a estrela, lá em cima, esteja brilhando, em minha cabeça, para que eu possa ser feliz, próspero, e com muito dinheiro. E com as suas forças, me ajude sempre a trazer, para baixo do meu pé esquerdo, e firmado, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que perto de mim, diga o seu nome. Assim eu desejo, ó poderoso Senhor Lúcifer, com a sua grandeza, e as suas forças, e todo o seu poder e energia. Seja cada vez mais forte, e possa me atender, e me defender, em tudo que eu desejo e quero. Ó poderoso e Senhor Lúcifer, dentro das suas forças, em todo o seu poder, e na sua poderosa oração, e com as forças das conjurações, e dessa poderosa força, que é esta oração. Eu estou aqui, a te pedir, que, neste momento, ele venha agora de rastro. Nome da pessoa amada. Mas venha, da onde esteja, nas suas forças, seja agora, ó poderoso Senhor Lúcifer, vós é poder, glória e força, nos poderes de Satanás, de Beelzebub, e Astaroth. E tudo pode, nessa vida, lance as suas energias, todas as suas glórias, todo o seu poder, e me traga agora, nome da pessoa amada. Para que seja agora, neste momento, meu glorioso Senhor Lúcifer, de todo poder e força, e glória, amarra, nome da pessoa amada. Para que seja feita, esta poderosa amarração, e seja para sempre, me mostre os seus poderes, me guie, nas escuridões da vida, me guie, na vida, abra os caminhos, dos meus destinos, faça eu prosperar, sobre esta terra, faça que meu amor, se arrasteje, agora, aos meus pés, nome da pessoa amada. Poderosa energia, que vem do Senhor, prenda com toda força e amor, nome da pessoa amada. Assim eu peço, que entre em sua vida agora, e me traga, nome da pessoa amada. Para que neste momento, faça o meu amado, me obedecer, e realizar sempre, os meus desejos, aqui na terra, ó glorioso e poderoso, Senhor Lúcifer, e que as suas forças, entre sempre em contato, e vá em sua direção, e vá em sua direção, nome da pessoa amada. Me trazer amarrado e preso, sempre em minhas mãos, que eu possa fazer tudo, que eu desejar e quiser, que as energias do seu poder, abra agora, a minha prosperidade, e na parte financeira, venha sempre o dinheiro, e abra também na parte amorosa, para que venha o meu amado, nessa noite. Nome da pessoa amada. Ó poder, ó glória, e meu, você é meu para sempre, você sempre vai me pertencer, que as forças, dos seus anjos, ó Lúcifer, esteja sempre em sua volta, fazer que eu determino, para que nessa noite, você vai vir, nome da pessoa amada. E nas forças de Satanás, e Lúcifer, e Beelzebub, Astaroth, esteja sempre, ao me obedecer, e fazer tudo, o que eu pedir e desejo, você seja manso, dócil, carinhoso, e amoroso, só comigo, e com mais ninguém, nessa terra. Nesse momento, Senhor Lúcifer, desce a terra, com seus anjos, para trabalhar para mim, abrindo as energias, de todos os poderes, abrindo os portais, para que, venha para mim, a prosperidade, a fartura, esteja, ligado a mim, que, que o poder, do dinheiro, seja uma energia, benéfica, para minhas mãos, assim ele firma, assim ele fortalece, assim também ele abre, os portais do amor, e põe, deposita, em minhas mãos, assim ele firma, e assim ele cruza, ele me traz, nas minhas mãos, alegria, do poder, e do amor, que seja, tão grande, e tão poderoso, e tão forte, que invada agora, sua casa, e seu ser, para que todos os portais, estejam agora, em sua volta, abertos, se manifestando agora, em você, nome da pessoa amada, Senhor de poder e glória, Lúcifer, faça que meu amor, venha, nome da pessoa amada, e nas forças mágicas, da magia e do poder, eu quero que cubra, seu corpo e sua alma, e seu espírito agora, nome da pessoa amada, e para que essa energia negativa, seja todos afastados dele, todas as energias negativas, estejam longe, tanto de mim, como dele, com as forças de Lúcifer, faça esta magia, dentro desse ritual sagrado, e me traga agora, você, nome da pessoa amada, O grande e poderoso Senhor Lúcifer, me realize os meus desejos, sempre para mim, diga o seu nome, e que as energias do seu poder, esteja agora e sempre, ao meu redor, e seja para todos sempre, e que a prosperidade sempre reine, em minha vida, esteja sempre ao meu lado, assim eu atraio, a prosperidade e a fartura, sempre para mim, que assim seja, assim há de ser, esteja agora, nas suas forças, ó Senhor Lúcifer, afastando todas as energias negativas, todas as pessoas, que são negativas, negativas, só eu tenho este poder, em tocar em seu corpo, e mais ninguém, terá este poder, nas forças, do grandioso Lúcifer, meu amado Senhor, a glorioso Senhor, Lúcifer, e com todas as suas energias, me levante, de todas as forças negativas, para que nenhuma delas, possa me atingir, e faça esta magia, sobre o corpo, do meu amado, nome da pessoa amada, e nas suas forças, em todo o seu poder, em toda a sua glória, e da sua luz, dos seus anjos, da sua magia pura, forte e cristalina, ó Senhor, estrela da manhã, que vós venha, e amarre, nome da pessoa amada, para que nessa poderosa invocação, nessa poderosa força, de todos os mistérios, e glórias, e que as energias do seu poder, seja cada vez mais forte e poderoso, me atenda em tudo o que eu desejo e quero, ó amado Senhor, Lúcifer, dentro das suas forças, dentro do seu poder, dentro dessa poderosa oração, e com as forças, dessa conjuração, eu estou aqui, a te pedir, que meu amado, venha agora, nesse exato momento, nome da pessoa amada, venha Senhor, todo poderoso, da onde esteja, seja agora, sempre, a minha companhia, glorioso e Senhor, Lúcifer, vós é poder e glória e força, e tudo pode nessa vida, lance as suas energias, sobre o seu corpo, nome da pessoa amada, e que essa energia, seja agora, nesse momento, minha gloriosa, as forças, que vêm das forças de Lúcifer, Senhor do poder e da força, e da conquista, me traga, me traga agora, o poder, a fama, e a prosperidade, diga o seu nome, para que venha nas minhas mãos, e seja meu desde agora, em diante, assim, eu creio, assim, eu tenho fé, venha agora, todas as energias, todos os poderes, que são lançados de vós, para minhas mãos, e eu peço, nesse momento, que as suas energias, estejam sempre agora, ao meu lado, e faça tudo o que eu desejar e quiser, assim, assim, com seu poder, eu creio, em todo o seu poder e força, nas suas vibrações, vós é tudo o que eu desejo, em minha vida, vós é poder, é força, é glória, tudo o que está na terra, pertence a vós, ó Senhor do Cifre, poderoso e glorioso, me traga agora, nesse momento, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, o seu pensar, nome da pessoa amada, e com as suas forças, do seu poder, esteja agora e sempre, em sua volta, ó poderoso Senhor, a volta do meu amado, para que venha para minha casa, e seja agora, nome da pessoa amada, eu nesse momento, eu fecho meus olhos, e entro, dentro, de uma mentalização poderosa, e começo, a pensar agora, no meu amor, todos os detalhes dele, fazer a sua mentalização, e a sua emoção, 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 Salve as suas energias, salve as suas forças, ó poderoso Lúcifer, esteja agora e sempre em minha vida. Vós é poder, é magia, para que esta magia brilhe a cada dia mais sobre a mente do meu amado, nome da pessoa amada. Para que seja feita esta poderosa amarração e seja para sempre e mostre os seus poderes, o seu poder, a sua energia, entre em seu corpo, nome da pessoa amada. Para que transforme em amor, para que tenha paixão, que essa energia tome conta do seu corpo agora, nome da pessoa amada. E com as suas forças, possa me trazer amarrado para minhas mãos agora. Assim eu firmo, assim eu forço esta energia e peço ao Senhor Lúcifer. Para que possa me ouvir e me desejar aquilo que eu quero, e possa fazer tudo o que eu quero nessa vida. Me traga agora de rastro, nome da pessoa amada. Em seu nome, todo poderoso, Senhor Lúcifer, ele é meu e me pertence para sempre. E sempre vai ser meu e sempre vai ser meu, através dos seus poderes. Ele sempre vai estar em minha companhia e sempre vai estar se rastejando aos meus pés. Nome da pessoa amada. E nas forças de vós, ó Lúcifer, e de Satanás, nas suas energias, para que essa energia seja tão poderosa e forte. Assim eu quero, assim eu determino, em toda a sua magia, em todas as suas forças, que ele vai comer nas minhas mãos, agora. Nome da pessoa amada. Para que seus anjos se levantem agora, com toda a força e poder e fúria, e me traga agora de rastro, nome da pessoa amada. Eu prometo, nesse momento, divulgar esta poderosa oração ao maior número de pessoas, para que essas pessoas vejam o seu poder e a sua glória, para que essas pessoas estejam unidas em uma só alma. Quanto mais eu divulgar esta oração poderosa, com toda a certeza, o nosso Senhor Lúcifer vai unir a pessoa que eu quero a mim, com toda a certeza. Que assim seja e sempre serás, assim eu profetizo, em seu nome Todo-Poderoso, e sei que vai me trazer agora, para minhas mãos. Ó Poderoso, ó Glorioso, ó Energia Poderosa, das ondas materiais, das ondas espirituais, aonde vós trabalham. Para que essa energia faça ele vir feito um cachorrinho, manso, dócil, com amor só para mim. Diga o seu nome. E que as forças da magia, do seu poder, da sua glória, ó Lúcifer, traga agora, sem demora, para perto de mim, e seja nesse exato momento, assim eu quero, assim eu determino, vós é poder e glória, assim está nas suas forças, na força da terra, aonde vós domina. Assim sempre há de ser. Eu sei que nesse momento, todos os meus pedidos vão ser realizados, porque eu tenho fé em vós, e sei que vós é poderoso, é glorioso, e tudo vós pode sobre esta terra. Que as energias da luz me façam agora muito feliz, que as energias de vós, ó Poderoso Lucifer, esteja sempre ao meu lado, a dominar as energias, aquelas que eu não vou, muitas vezes, conseguir dominar, mas me ensina a dominar, e ter para mim esta energia. Ó Poderoso Senhor Lucifer, esteja sempre ao meu lado, dia após dia, noite após noite, me consagre nas suas energias, e eu fixe dentro das suas poderosas forças, nas energias que venha, e cubra sempre meu corpo, e eu seja sempre uma vencedora, um vencedor, e que seja para sempre. Assim há de ser em seu nome sagrado, assim há de ser para sempre, que assim seja em seu santo nome, ó Senhor Lucifer. Amém.